E aí galera, beleza? KPZ na área. Vamos juntos com o melhor elenco, vamos juntos com o melhor time da URSAL. Da o que, KPZ? URSAL, pô? Do que você tá falando? Peraí, peraí, já explico. Não quero entrar em política aqui no canal, não, mas todos sabem que a gente tá em época de eleição. E no debate de ontem, o candidato Cabo Daciolo soltou a seguinte pérola. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui pra população brasileira, pra nação brasileira, sobre o plano URSAL? O senhor tem pra dizer? O plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer pra nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que tá respondido. Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Claro que a internet não podia deixar barato e já criaram bandeira com ursinhos carinhosos, passaporte fake da tal URSAL, que a URSAL seria uma reunião de todos os países latino-americanos sob uma só bandeira, um país só, com todo mundo. Isso, obviamente, é uma viagem louca. Mas parem pra pensar que seleção de futebol nós teríamos. Por causa disso, eu decidi fazer esse vídeo mostrando os melhores elencos que nós poderemos montar usando jogadores de toda a América Latina no FIFA 18. Então, vamos lá. Lembrando que o entrosamento não seria um problema, já que todos os jogadores seriam do mesmo país, a URSAL. Bom, galera, então vamos lá. Vamos começar aqui pelo gol. Vamos começar aqui botando o goleirão Cláudio Bravo. Bravo, que é o goleiro chileno, mas que seria o goleiro da seleção URSAL, Ursulina. Sei lá como é que é o nome desse negócio. Coisa de louco. A gente ia ter na zaga aqui Godin, claro, Godin na esquerda e Thiago Silva na direita. Isso pelos níveis do FIFA, tá? Não do futebol de verdade. Teremos o Dani Alves aqui pela direita também e o Marcelo pela esquerda. Estaria fechada a defesa da URSAL. No meio campo eu vou botar um time um pouco mais ofensivo e vou fazer um segundo time um pouco mais defensivo ou vice-versa. Na verdade, esse aqui é até um pouco mais defensivo, o meio campo, com o Casemiro e do outro lado o Vidal. Opa, Vidal completando aqui a parte mais defensiva do meio campo, 95, 88 de defesa, 94 de força, bom passe, bom chute também. E a gente já tem um cara super ofensivo aqui que ia ser o quadrado mágico, ia começar a formar o quadrado mágico aqui da seleção da URSAL. Com o Cavani, Cavani pelo meio campo, esse cara ia ser quem ia avançar mais. A gente até podia mudar a formação dentro do FIFA, mas para o entrosamento essa formação aqui seria a melhor de todas. Na ponta esquerda, obviamente, Neymar, o ator. Na esquerda, Messi, o ET e no meio, o Soares e sua mandíbula. Pronto. Tá aí, olha que seleção sensacional da URSAL, rapaz. Olha com um quadrado mágico nesse no ataque, Cavani e Neymar, Messi e Soares. Era só fazer o Cavani e o Neymar entrarem em acordo para quem bate pênalti. Pronto, tá show de bola. Messi, a gente sabe que não bate pênalti mesmo, porque ele bate mal para danar, perde pênalti toda hora, apesar de eu achar ele um craque. Então, esse é um time maravilhoso. E se a gente falar ainda, eu nem botei os icons nesse time, o que a gente teria aqui de icons, que a gente poderia botar aqui na reserva. Zanetti, Zanetti, de lateral direita. O Ronaldinho. Cadê o Ronaldinho aqui? Ronaldinho. A gente pode botar também Roberto Carlos. Roberto Carlos. Olha que beleza. A gente pode botar o Ronaldo Fenômeno. Olha. A gente pode botar aqui Maradona. E a gente pode botar aqui Pelé. Aí não ia ter mais discussão. Os dois seriam da URSAL. Obviamente o Pelé é o melhor do mundo. Maradona é o segundo melhor do mundo da história. Os dois da URSAL. Muito bom. Seria excelente esse time da URSAL. Mas ele não seria só o time desses tops aí que a gente poderia formar. A gente poderia formar até uma segunda seleção. Menos badalada, mas com grandes jogadores também. Vamos botar essa segunda seleção aqui no papel. Navas. Navas. Navas também faria parte da URSAL. Por que não? Por que não? Todos os países latino-americanos. Vamos aqui na zaga com o Davi Luiz. Davi Luiz. Esse aqui. Otamendi. Otamendi. Essa carta do Otamendi aqui é bastante boa. A gente poderia ter o Valencia aqui. Valencia também é da URSAL. Por que não? Alex Telles. Se você gostar mais do Felipe Luiz, você pode botar também o Felipe Luiz aqui. Também. Não tem problema. Agora aqui o meio campo. A gente teria um meio campo um pouco mais ofensivo. apenas com o Fernandinho de volante clássico. 93 de defesa e tudo mais. E aqui pelos lados teremos o Rodrigues Rames. Rames Rodrigues. Eu vou pegar esse aqui porque é Kahn. Mas poderia ser esse aqui também. É uma brincadeira. Não tem problema. De bala. Claro. Que não sei por que não jogou na Copa. E você está falando. Pô, mas o entrosamento está baixo. Não está não. Porque todo mundo aqui é do mesmo país. Todo mundo da URSAL. Então não tem essa. Aí teremos aqui o Alexis Sanches. Alexis Sanches pela ponta esquerda. O Douglas Costa. Douglas Costa pela ponta direita. E aqui na frente com o Agüero. O time respeitável. O time respeitável da URSAL. O time maço da URSAL. Esse é o time reserva da URSAL. Cara, ia ser muito interessante futebolisticamente falando isso aí. Eu acho que não ia ter para ninguém. Acho que ia ser complicado alguém ganhar de uma seleção da tal da URSAL. Beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Curta a nossa página do Face. Facebook.com.br. Capeseta. Conheça o nosso Instagram. Arroba Capeseta Games. Nosso Twitter. Arroba Capeseta. E o nosso Twitch. Barra Capeseta. É isso aí meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui. E aí